e aí pessoal tudo bem hoje vou fazer um unboxing rapidinho aqui de um aparelho que eu comprei na loja Submarino que é um asus Zenfone 2 laser a versão de 32 gigas e tela de 6 polegadas vamos ver aqui tá aqui a caixinha padrão que a asus está usando nos seus aparelhos tudo muito bem compactado muito bem ajustado tudo no seu lugar aqui algumas especificações acho que a câmera não vai focar mas tudo bem eu peguei uma promoção esse aparelho achei muito em conta pessoal que foi de 620 alguma coisa à vista e pelas especificações dele eu achei muito em conta porque ele tem 32 gigas de armazenamento ele tem a tela de 6 polegadas é um octa-core rodando a 1.7 e se for comparar no papel ele é superior as configurações do G5 em mas em desempenho isso às vezes não quer dizer nada tá aqui uma super tela pequena cor dourada eu acho muito muito bonito esse design desses aparelhos aqui é o mesmo design do Zenfone Go que eu tive um ele é exatamente igual só mudou aqui as especificações e o tamanho é claro aqui tem alguns manuais carregador ele é inteiro não dá para destacar o cabo aqui tem um fone aqui tem um fonezinho infelizmente eu acho que não é o intra auricular fonezinho simples bem emborrachadinho até que é legalzinho depois vou testar ele e mais um cabo usb aqui na caixa e é isso que vem na caixa deixa eu guardar aqui tá aqui pessoal o Zenfone 2 laser 32 gigas 6 de tela câmera de 13 a traseira e a frontal é de 5 megapixels aqui estão as especificações vamos ver se eu consigo focar aqui ó ele é um octa-core 1.7 gigahertz 32 de memória interna 2 gigas de ram e é isso galera vou fazer alguns vídeos testando ele aqui e volto para destacar mais alguma coisa dele valeu até tchau tchau